E o Palmeiras segue sem vencer aí, igualmente o Internacional, a partida aí dos times que não vencem há um bom tempo, terminou 1x1, gol aí do Rony e do Bruno Henrique. Veja a entrevista do Rony e do goleiro Rocher e também os gols da partida. Obrigado Fernando Becker, muito obrigado também Milena, gol Internacional abriu o marcador com esse golaço do Bruno Henrique, que golaço né, golaço placado no primeiro tempo, foi esse? Essa imagem é maravilhosa, lá vem ó, chegou a nossa câmera, onde a coruja, onde a nossa câmera vive. 43, o gol confirmado aos 45, passe do Marcos Rocha, aliás assistência do Marcos Rocha e muita frieza do Rony, muita tranquilidade, que frente a frente ali com o Rocher, deu um tapinha na bola e encobriu o goleiro do Internacional, 1x1 placar do jogo. Rony chegando por aqui, autor do gol, Rony, importante esse gol, porque né, depois de três derrotas consecutivas consegui sair daqui com empate, mas mais do que isso, o que fica desse jogo para a decisão que você tem na quarta-feira para a Copa do Brasil, tendo que sair com essa desvantagem de 2x0 em relação ao Flamengo? Bom, em relação ao jogo, um jogo muito difícil, onde a nossa equipe chegava pressionada para conseguir o resultado, mas eu acredito que essa equipe, esse elenco é um elenco que trabalha muito, que se cobra muito, que todos os treinos procura melhorar, procura fazer o seu melhor. E dentro de campo, né, nós procuramos fazer o que nós fazemos durante o treinamento e parabenizar a equipe pelo volume de jogo, né. Infelizmente, no primeiro tempo nós tivemos poucas chances, mas no segundo tivemos um pouco mais o volume de jogo. Infelizmente, sofremos o gol ali no primeiro tempo, né, um belo chute do Bruno, ele fez um grande gol. Mas é parabenizar a equipe pelo empenho, pela determinação e por lutar até o fim. Eu acredito que esse é o Palmeiras, né, que se cobra muito e que tem, né, plena confiança do treinador e sabe que só nós podemos sair da situação, né, que eu acredito que tudo é uma fase. E com o trabalho, com a força que o nosso elenco tem, nós vamos dar a volta para o cima. Pode esperar. Roche, esse momento de instabilidade está atrapalhando a ponto da equipe não conseguir segurar o resultado positivo, que ia ser uma grande vitória. E também atrapalhando lá na frente, desperdiçando contra-ataques. Sim. A ver, hoje nós vamos com um sabor amargo porque acho que merecimos mais. e infelizmente no final do jogo nos distraímos e tomamos um gol. Está acontecendo muito seguido e, nada, é um ponto que temos que melhorar. Obviamente que não conseguir vitória já faz muito tempo, põe impaciente a torcida, põe impaciente mesmo para nós. Pero, nada, temos que continuar trabalhando porque acho que fizemos um grande jogo e infelizmente não conseguimos os três pontos. Acho que merecíamos, mas, já sabe, o futebol é assim. Ok. Obrigado, Roche.